A equipe do Monte Azul sai jogando Josué, ele transa a bola com Felipe Barreto, ele tentou fazer a tabela, se atrapalhou a bola, batida a esquerda para a equipe do Monte Azul, soltou pelo lado esquerdo, o árbitro manda o jogo prosseguir, ficou parado o Marcelo, a bola sobrou para Josué, bola levantada para o gol, cata firme o goleiro. A velocidade foi lá, Marcelo deu certo para Josué, bateu para o gol, a esquerda do gol, tenta o contra-golpe nas costas do Marcelo outra vez, vai Josué, Marcelo chega atrasado, melhor para Josué, conseguiu o cruzamento para a boca do gol, vai na velocidade Vinícius Leite, faz a finta, carregou Vinícius Leite, grande jogada, tocou para o gol, para fora do gol, Luciano Gigante. Fusicoifas em Marília, Bauru e Marília, olha a bola tocada na boca do gol, vai passando, tira em cima da risca, o trevo de promissão e a barragem, lá em Bruno de promissão, bola solta, no escanteio cobrado, sobrou a bola batida, na rede pelo lado de fora. Tira o crescimento e faz realmente uma festa e ele é bônus, olha o Linense na boca do gol, bola tocada, bola para fora. Osmar que a Lusa continua na zona de desespero em 18º lugar, mesmo, olha o Linense tocando. O Linense, o Linense desceu em bloco, fechando-se pelo meio, a bola sobrou, ficou o goleiro, Thiago, ali no centro do gol, tentou sair, mas dessa vez Anderson. Canal 3, TV a cabo, o Linense, bola dominada pelo lado direito, insiste o Linense, preparou na passagem, Vinícius Leite, cruzou o rasteiro, preparou, não. Só peças, atenção, bola erguida, provocou o gol, subiu a zaga, afastou da equipe do Monte Azul, voltou para Vinícius Leite, enfiou outra vez. Gol! Marcelo! No escanteio, a zaga rechaçou, voltou a bola para o Vinícius Leite, ele tem condição de fazer esses cruzamentos legais. Corre bastante Wagner, conseguiu um cruzamento legal, sai o goleiro, Thiago. Vai lá no terceiro andar e segura, vem na antecipação, rouba o balão para o Anite, carregando, desceu para o Clube Atlético-Linense, pode fazer o gol, bateu, defende o goleiro. Monte Azul levanta a bola para a boca do gol, chega a zaga atleticana e afasta, vem na infiltração, aí volta a bola, atenção, tenta tirar, não consegue Gerri, melhor para a equipe do Clube Atlético-Linense, o Bruno, o Gerri sobrou para ele, agora vai Luciano, faz o seu, Luciano, faz o seu. Gol! Luciano Gigante, a equipe do Monte Azul estava toda adiantada, precisava ir para cima do Linense, aos 32 minutos e meio, a bola sobrou, ficou na mão, praticamente nos pés de três jogadores atleticanos, Luciano tinha companheiros acompanhando o lance. O Alain, na equipe, olha, tentando descer o chute, a bola passa para as equipes do Monte Azul, desce na boca do gol, quer fazer o seu gol de honra, preparou, atenção na passagem, insiste Bruno, tentou no chute, do Monte Azul, queria o golzinho de honra, ou o gol de honra com todo o respeito, está feito aí, a entrada pelo lado direito, a bola passada, com camisa de número... ...compaulista não, com esse time, né, de muitos jovens, sem muita pretensão, até que está indo bem. Olha outra vez na boca do gol, a equipe do Monte Azul, a bola passa... ...